E aí galera, vamos continuando aqui a nossa série de God of War Ragnarok Todos os dias, ao meio-dia, você pode chegar aqui no canal Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação Pra você receber cada vídeo que a gente fizer aqui no canal, beleza? É, vamos continuando aqui então, a nossa... Deixa eu me afastar aqui Vamos continuando a nossa série aí, nossa gameplay, vamos lá A gente parou aqui Junto com o Atreus, voltando pra casa, né? Na verdade a gente tá seguindo o Atreus aqui pra poder... Ele mostrar pra gente, tentar convencer a gente Porque a gente tem que... Seguir essa... Ir lá pra pegar o tiro e tal, né? Vamos lá Tem que subir aqui Opa Escorpio Ih, rapaz, é o... Minotauro, centauro, sei lá A caça... Ah, mulher Opa Opa Caraca, ela tirou meu escudo E aí E aí E aí O que é isso? Vem aqui! Vem aqui! Vou fazer o chifre dela brilhar primeiro. Ah, filha da mãe! Ih, é isso mesmo! Vem aqui! 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 É isso ai! Acho que o chifre dela... Será que só brilha com as ląminas? Não! Só com as ląminas. Não me dê! Deve-me! Toma Presa invernal Ataque rônico Beleza, vamos ver qual é o ataque rônico Machado de Levinha Ataque rônico Ataque leve e pesado Ataque rônico leve, vazio Vamos colocar alguma coisa nele Tá, ok Um de dano, um de gelo e um de atordoar Tá bom É o que a gente tem pra hoje Chama congelada Aprimoramentos da arma O material é impossível Com o machado equipado Segura L1 R1 Ok Eu ganhei alguma coisa Eu ganhei Como é que eu entro Ah, é aqui Machado Leviatã Escudo Meu escudo tá quebrado Escudo guardião quebrado Vou ter que voltar pra isso aqui Não, tá quebrado E aí E aí Acho que ele tá quebrado Tá quebrado mesmo Ok, vamos lá Vamos seguir viagem Tem alguma coisa aqui Eu vim daqui Não O escudo que a mamãe deu pra você O Toda me ficou ele Mas agora Talvez os anões possam dar uma olhada Talvez Depois Vamos A gente pode entrar por aqui Calma aí, Atreus Calma aí Porque isso aqui é God of War Sempre tem alguma coisa Se você der uma vasculhada Novo pergaminho de conhecimento O Deus Cinzento É culpa do Deus Cinzento Ele nos disse A bruxa Disse que o Deus Cinzento Assassinou o Baldur E com isso Desencadeou O Deus Cinzento É o Kratos, é? O Fimbo Winter Ele disse que se o Deus morrer O Fimbo Winter terminará Não haverá mais noite Não haverá mais frio Não haverá o Ragnarok Nessa Nossa comida acabou Há uma semana Não importa Em breve Teremos um Banquete de carne de Deus Olha só O Deus Cinzento O pessoal querendo comer O Kratos Viva E o Odin Mentindo pra galera Enfim Vamos lá então Vamos continuar Aqui eu volto Ok Nada pra cá E a Bifrost iluminando Por que estamos aqui Atreus Então Você lembra daqueles santuários Que a gente achou Que mostravam a história Dos gigantes O painel esquerdo Era a origem E o direito Era o destino deles Sim Nós achamos vários Eu vi eles Bom A gente não entendeu Tudo na hora Galera As duas primeiras Gameplay do canal Tava com barulho No fundo Era o meu ar condicionado Aqui cara Tava ligado Tá ligado ainda aqui Só que agora Tá no Tá no Tá ventilando Só senão eu morro de calor Aqui né Mas ele faz muito barulho Quando ele começa a resfriar Então tava um barulho Chato pra caramba Nas duas primeiras Gameplay Não liga não Tá Nas próximas Gameplay Não vai ter mais Esse barulho Desliguei aqui O O ar condicionado Deixei só Ventilando Lembro dessa parte Aqui também A gente levantava Aquela porta ali Aí aqui dava Ainda tem um baú Aqui pra pegar A mesma coisa Ok Vamos ver se é do mesmo jeito Que a gente levanta né Ué Tem que tirar essa árvore dali Muito bem Tá Mas eu quero levantar Isso aqui Que era com aquela corrente ali Ah As coisas andam desmoronando Bastante por aqui O Fibu Inter Desgasta qualquer coisa Até pedra Olha lá Eu não consigo mais chegar ali Opa Tem um baú ali em cima também Muita coisa pra pegar aqui E não tem como Chegar lá Tem uns parados Que pegar aqui Não dá pra entrar aqui Opa Ah Não foi Falta o outro Que tá ali Vamos ver se ele pega depois Né Não joga nada aqui Não dá pra derreter esse gelo Tá bom Tá bom Equipar o machado Leviathan Opa Quase que eu vou embora E deixo você aí Rapaz Qual é a desses bichos Como você sempre sabe onde achar isso Experiência garoto Beleza vamos embora As tochas ali Daquele lado Vindo por aqui mesmo Explicar o que é Explicar o que é E aí Explica aí, Trilfe. Viram? Isso aconteceu no final do primeiro, hein? Quando ele tocou na parede. Ora, essa é nova. Vamos? Atreus, espera! Esquece, ele não vai esperar. O que é isso, rapaz? Onde a gente tá? Em um lugar que só os gigantes podiam ver. Esses altares contam a história deles pro mundo. Mas acontece que as histórias verdadeiras, as secretas, essas eles guardaram aqui, dentro. Lembra da história de Skull e Hati? Os lobos gigantes? O Odin capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do Ragnarok. Eu lembro. Mas essa não é a história toda. Olha, isso mostra os gigantes libertando Skull e Hati. Estão livres? Isso é o passado ou o futuro? Depende de quando você olha. Falou com um gigante. Viu? Os lobos estão bem. Em algum lugar em Van Naheim. Acho que o Odin nem desconfia que estão lá. Olha eles, perseguindo o Sol e a Lua. Velhos hábitos. Até que, olha, a Lua é roubada. De algum jeito. Atreus. E dizem que o roubo celestial é um crime sem vítimas. Não sei direito quem é. Mas alguém aparece e resgata a Lua. E aí, a Lua bloqueia todo o Sol. Um eclipse total. Faz 100 invernos que não vejo um desses. Depois eles perseguem uma flecha e as coisas voltam ao normal. O que isso tudo tem a ver com... Estou chegando lá. Olha, é o Ragnarok. Está vendo quem lidera os exércitos contra o Odin? É o Tyr. Se ele vai aparecer para o Ragnarok, quer dizer que está vivo. Certo? Milir, é possível. O Odin me disse que matou o Tyr. E ele confiava em mim na época. Ou eu achava. E se não matou? E se ele só trancafiou o Tyr em algum lugar esse tempo todo? De novo as hipóteses. Basta. Espera. Nós vamos para casa. Espera. Eu quero te mostrar mais uma coisa. Está logo ali. Agora não ia aonde, cara? O que é isso? Tudo o que eu achei. Bom, quase tudo. Um artefato de gigante. Foi até Jotohain de novo? Não. Achei em um dos santuários. Santuários. Quantos você já visitou? Bom, eu... Todos? Todos os que estão aqui em Midgard, pelo menos. Não sei o que é. Mas é importante. Como tudo isso aqui. Quando estava em um dos santuários, vi uma imagem do Tyr aprisionado. Mas não sei onde. Tem pistas nos outros santuários. Falam de... Fumaça preta e... Terra com sangue. Mas... A gente não conseguiu entender direito. A gente. O Sindri está me ajudando. Olha, eu pedi ajuda. A ideia não foi dele. Precisava de alguém na retaguarda. Fumaça preta. Terra com sangue. A prisão está em Mosbylhain? Acho que não. O Odin não costuma visitar os reinos primordiais. E terra com sangue? Pode ser uma mina, hein, cara? O reino dos anões, talvez. Svartalfheim. É, pode ser. As minas tinham fumaça preta. E o Odin também controlou os anões por um bom tempo. Então é isso. O Tyr está preso em Svartalfheim, em uma mina. Bom, e agora? Casa. Rapaz, mesmo se a gente aceitar procurar o Tyr, como é que vamos para Svartalfheim? Sabe que o Odin bloqueou as viagens entre os reinos. O Sindri disse que tem alguma ideia atrás. Sim, tem ideias de nós. É, galera. Mais uma revelação aí, né? Os painéis contam histórias dentro da história. E... O Skull e Hatch foram libertados logo em seguida da prisão de Odin, né? Então a gente começa a entender um pouquinho mais do passado aí. Talvez Skull e Hatch que tenham trazido o Kratos de lá da Grécia. Em todo esse plano aí dos... Dos gigantes, né? Vamos ver aí... Quais revelações esse jogo promete muito, hein, galera? Vamos lá. Tem que quebrar isso aqui. De que jeito que a gente quebra isso aqui? Quais lâminas? Tem um atalho por aqui. Tem um atalho por aqui. Tem um esquema ali. Tá, eu tenho que quebrar isso aqui. De que jeito? Dá pra subir. Aqui também dá pra subir. Agora a gente consegue quebrar. Mas... Mas antes... Como é que a gente chega ali? Será que se eu chegar perto da parede... Não. Aqui sim. Mas não é por aqui. E aí? Tá bom. Aqui. Aqui. Ok. É só procurar um pouquinho... Que a gente encontra. Bom. Agora vamos ver qual é desse lugar aqui. Pera aí. Tem alguma coisa pra cá? Tem um. Lembro que você perdeu o controle. Tem aqui o dali também. Vamos com cuidado, bicho. O perigo tá perto. Consegue lutar sem escudo? Não é a primeira vez. Tem luta aqui? Vamos lutar. Energia. Vem, mulher. Cadê? Ataque pela esquerda. Que queira! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá pra cima. Vamos ver qual é daquele solo quebrado lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. 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 Bom, agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva nele. É só um adolescente se eu sem noção? A sua juventude não foi estranha, não, cara? Ae? É, acho que não tem jeito. Mas é melhor você ter pulso filme com ele de agora em diante, tá ouvindo? Ele está tentando. Acredite. Tá certo. Vamos logo equipar vocês para poderem fazer a roça. Começa por isso Está bem destruído Você não prefere que eu faça um novinho? Esse é importante para mim Bom, vou ver o que eu posso fazer Enquanto isso, que tal eu conseguir alguma coisa para você se virar? Esta é a loja dos irmãos Huldra Confeccione e aprimore armaduras com complementos de armas e itens usados usando os recursos obtidos Machado Leviatã Escudos disponíveis Brock tem materiais suficientes para forjar um novo escudo Vá até o menu de escudos Aham Escudos Eu tenho material para fazer só uma peça dessa agora Se vocês trouxerem mais recursos, a gente vê o que dá para fazer Tá Ok Então tá Defesa 10, defesa 10, os dois Escudo parede de pedra e o escudo destemido Escudo parede de pedra é um escudo excelente para absorver ataques e revidar Gosto disso O escudo destemido é excelente para aparos de grande risco e grande recompensa Acho que eu prefiro mais esse Acho que eu prefiro mais esse, hein Esse aqui é o meu estilo É o estilo Perry Vou com ele Beleza Escudo destemido Escudo destemido Um escudo confeccionado para um guerreiro focado nas intenções do inimigo Não é para os fracos Ok Escudo equipado Muito bem Embaixado Vamos voltar lá Ver a armadura Pressione L2 R2 Nova armadura Brock vai confeccionar uma armadura personalizada Que sirva em atreus Armadura de companheiro Vestimenta da marca dos irmãos Se o garoto insiste em ficar mais alto É melhor se habituarem a comprar roupas novas Confeccionar a armadura e equipamentos Confeccione Armadura confeccionada com cuidado pelos lendários irmãos Huldra Dizem que é um dos melhores trabalhos deles Equipar Muito bem Aqui 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 vai me dar defesa mais 6 Aqui eu ganho um pouco mais de força e defesa É essa daqui Vem Uma armadura que permite movimento Adicional Nas articulações A estrutura dela deixa quem a usa Brandir Uma arma de forma mais Enérgica Aumentando a força Ok Beleza Já está equipado Já está equipado Já está equipado, né? O pulso Vamos lá Isso aqui está equipado Aqui eu ganho mais 5 de força 2 de força 4 de defesa Tá, eu vou pegar esse aqui que está balanceado Vem Muito bem Ok Ok E a armadura peitoral já está no esquema Coroça de casca reforçada Força vai para 11 Defesa para 17 Eu acho que essa daqui É a armadura Que veio aí com o código de lançamento Esse aqui dá 16 Esse aqui dá de força Vai para Esse aqui está equipado Já Mas eu vou pegar essa daqui Que é toda boladona Lustrado com cuspe Armadura confeccionada com as cascas de Algumas das criaturas mais resistentes dos nove reinos Fornece máxima cobertura A quem a usa Aumentando a defesa Muito bem Estamos pobres de novo Achei uns itens que você deixou para trás E joguei tudo no baú Ah, o que seria de você sem mim, hein? Vou explorar um pouco Vê meu quarto Fala com o Simbri quando estiver pronto Uhum Vamos dar uma olhada no baú O lugar é demais, Simbri Você fez tudo sozinho Peitoral de neve intensa Foi isso daqui que Foi essa armadura aí que a gente pegou Pô, mas eu vou perder força Não é Ela não é lá essas coisas Só ganho um de sorte Arremessar um inimigo Tem uma chance alta de sorte De aumentar a força E a resistência A desestabilização do Kratos Por um tempo A armadura inspirada nos elementos Do Fimbo Winter Seria concedida A quem tem fé no futuro Não Não, vai perder força, pô Não quero não O Atreus O quê? A túnica inspirada Porra Não, deixa quieto E como é que anda a vida Do nosso azulão preferido Do que é que você me chamou? Estupendo E eu, hein Então vamos explorar Vamos dar uma olhada por aí Calma, ainda não Aqui é só uma porta aberta Aqui não dá pra entrar Aham Aqui tomou de poção Espera As escadas não vão aguentar o peso Não quebra minha casa Maneiro Cadê o Sindri? Eu, eu sabia que você queria um lanchinho Tem até borboleta no Reino Entre Reinos Ok Esse é o quarto de alguém De quem? Nada aqui pra pegar Tá Beleza Tá tudo em ordem? Espero Como liberamos os Reinos? A gente só tem que pegar uma coisa na oficina Vem comigo E traz a cabeça junto É Bom Onde exatamente o Tir tá preso? Em uma mina em algum lugar É só o que a gente sabe Hum O Reino tá cheio de minas Cês sabem Vão precisar de ajuda pra saber a seta Ah Falem com o Durlin Durlin? Ele é tipo um primo nosso Ele trabalha cuidando da segurança da cidade Deve ter acesso a informações sobre as minas E eu sei que ele não gosta do Odin Foi por isso que a sua mãe procurou ele quando quis incitar uma rebelião Estão prontos? Rebelião? Sabia disso? Não Um líder rebelde que conhecia a mamãe parece bem o que a gente quer Eu acho que vocês não ouviram o Tcharam Bom, deixa pra lá Logo eu encho isso aí de olho Vejo vocês no portal lá fora Líder rebelde? O Durlin Era só o que me faltava Hã? E você? Você tem a cabecinha toda confusa e impulsiva, né? Deve achar que o Durlin tá louco pra que apareça alguém atrás de engrenca Como assim, Brock? Vai ajudar ou não? Ah, deixa pra lá Não é função do velho Brock criticar os parentes Sem incluir-se infeliz que eu chamo de irmão Tô te ignorando Tá, apareçam na porta do Durlin Vejam vocês mesmos do que vai dar Mas saibam que ele não é o tipo de anão amigável que vocês costumam ver Ele é muito rabugento E fala engraçado Parece mesmo totalmente oposto Sempre quis ver seu reino de origem Svartalfheim parece único Svartalfheim? Que nome é esse idiota A gente tem cara de elfos escuros? Dá, é Vocês tem outro nome pro reino Nidavellir Que também é o nome da capital e onde vocês tem que procurar o Durlin A porcaria da cidade anda tão cheia de canárias do Odin hoje em dia Que não é lugar pra nenhum anão de respeito das caras Pesado, mas verdade Nidavellir Vamos pra Nidavellir E aí? É só sair por aqui, vambora Parece um campo de treino aqui, né? Espaço suficiente pra lutar Eita Vamos incitá-los O que você tá fazendo? Acho que eles não são uma ameaça E eles não estão fora de alcance? Não sei Pelo visto sim Vamos lá então Nidavellir Ir isso A gente só precisa da Bifrost e da cabeça Brock, pega ela Ah, então é nessa parte que precisam da minha ajuda Isso mesmo Essa engenhoca foi criada para as suas medidas Ela vai ajudar você a enxergar melhor o problema com esses seus olhos de Bifrost Então eu posso controlar essa coisa de algum jeito? Ah, não Não, 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 não Isso é só pra te segurar enquanto a gente joga essa luz nos seus olhos Ah, sim Seu verme queretino Abre, abre logo Eu não quero usar os grampos de pálpebras Usa logo Isso aí Isso aí Boa Agora libera Que desagradável É a nossa deixa Vamos, depressa Tô indo, tô indo Pelos ovos de Razvoker Pra que isso? Você já vai ver Só tenho que ajustar Pronto Isso deve servir Tá vendo? Nenhum dano permanente Dano permanente? É Kratos me joga com os chifres pra frente nesse imbecil Ah, não aceita piada, ô bode velho? Busque meme e viaje até Svartalfheim Bom, e infelizmente As medidas que os anões tiraram lá no final do primeiro game, né Não era pra dar um corpo pra ele, uma armadura, como muitos teorizaram Era justamente pra essa engenhoca aí, ó Pra viajar entre os reinos A Bifrost está quebrada Agora que fizemos os portais começarem a usar sementes da Idrasil Não precisa mais da mesa de viagem ou da lanterna Bifrost Também servia para iluminar Certo, entendi Vou pensar em alguma coisa Mas agora, vem Vou mostrar como funciona Certo, aponta sua chave pra runa de Svartalfheim, à direita Depois, se consenta Uhum Svartalfheim, se apertou o X, né A porta, a ponte, a luz Da Idrasil pra Svartalfheim Zona úmida Au Vanguard É pra onde iremos Isso tudo é Svartalfheim Tá bom Portal místico Zona úmida Olha o caminho Isso deve levar vocês até a zona úmida Fora de Nidavili Vão até a praça e perguntem pelo Durlin na taverna Conhecem ele mesmo na taverna? O Durlin sempre foi um bêbado inveterado Ele pode ter mudado completamente Mas pelo que eu vi, duvido Quer vir com a gente? Ah, talvez eu apareça Mas a zona úmida é... Úmida E os sinistros estão em todo lugar Criaturas hostis, pegajosas e fedidas Boa sorte Valeu Fala aí, boa sorte Ok, então é assim que vamos viajar entre os nove reinos Com a ajuda do Mimir E essa engenhoca dos anões A busca por ti O que rapaz? Alguma coisa Tudo O calor Talvez dê pra usar esse barco Se eu conseguir soltar Opa, estou ouvindo Cuidado garoto Estou ouvindo um dos corvos do Odin, hein? Para, não? Lista Flaco direito Vejo que já começamos com ânimo Adreus Você baixou a guarda Pelo menos soltei o barco Dá pra ir pelos canais quando estiver pronto Ali Então Odin tem olhos em Svart of Rhyme Os olhos de Odin Iniciado Ok 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 É de uma embarcação de suprimentos dos anões Que aliás não está aqui Tá bom Agora é o barco Ainda não acredito que a minha mãe liberou uma rebelião aqui Contra o Odin E nunca falou sobre isso O fato de não ter dado certo Pode ter alguma relação O passado da sua mãe é assunto dela E você perguntar Atenção na água Tem recursos Um bicho pulando ali já Aqui deve ser onde a gente vai Opa O barco está mais Tá mais complicado de De controlar Ele realmente vira Você vira ele Ele vira bastante Tem que se adaptar de novo Não está com a mesma Jogabilidade de antes No barco Mas é Galho fraco Não posso ver Bicho Que eu quero matar Nidavelia Parece que tem Tem uma fumaça Saindo ali de cima Enfim Vamos continuar Continuando jogando Barril com dinheiro Dentro da água Ok Ok A roda está bloqueando O canal Se girar ela A gente deve conseguir passar Então vamos girar ela Então aqui é uma zona úmida É? Dá pra entender É um plantão O cheiro está fazendo Meus olhos arder Realmente Está bem mais forte Do que da última vez Agora que comentou O caminho continua Do outro lado Daquele geyser Se a gente tivesse Se a gente tivesse em midgard A água ia controlar Em um segundo Ok Vamos dar um rolé Não desce? Sério? Quer vir aqui pra nada? Por que que eu pulei aqui? Só pra isso? Bicho Você acha que dá pra congelar? Então deve ser a outra Não? E se você usar o machado nisso? Ok Ok Que viagem Baú Norn Vamos a ele Temos uma aqui Onde é que estão Onde é que estão Os outros dois O outro está bem de frente Cadê o terceiro? Não posso ser bicho Que eu quero matar Não posso ser bicho que eu quero matar Dá um olho pra mim não Ok Cadê? 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 Cadê essa praga? Eu devo conseguir enxergar Eu devo conseguir enxergar De algum outro plano De novo Tá, mas aí eu congelo isso aqui Não, é só congelar isso aqui E tacar As lâminas ali Muito bem Olha ele aqui Sabia Estava em outro plano Maçã E do Aumentar a energia Já aumentou? Não preciso pegar três Como no primeiro game Não Galera Jogatina Todos os dias Ao meio dia Já tem quase uma hora De gameplay A gente vai parando por aqui Chegamos agora Em Svart of Rheim A gente continua na jogatina De amanhã Se inscreve no canal Se não quiser perder Os próximos vídeos Ative o seu sininho Pra você receber as notificações Beleza? Eu vou ficando por aqui E a gente se vê no vídeo de amanhã Valeu, falou Meio dia, hein? A gente tem encontro marcado Até amanhã E a gente tem encontro marcado Tchau.